A região sul do estado segue liderando a lista dos municípios com maior número de incêndios no Piauí. Atualmente, Picos é uma das regiões com maior índice. Segundo o levantamento divulgado pelo Corpo de Bombeiros local, o município atingiu 135 ocorrências em agosto de 2024. Não é novidade que o trabalho do Corpo de Bombeiros tem se intensificado em todo o Piauí. Dia após dia, o estado registra aumento no número de queimadas, levantando a preocupação das autoridades, principalmente na região sul-piauíense. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que, de janeiro a agosto, o Piauí registrou 2.246 focos de incêndio, 36,3% deles somente em agosto, que concentrou 816 ocorrências. A região do Cerrado foi a mais afetada, correspondendo a 64% dos casos. Entre as cidades mais atingidas, Uruçuí, Floriano e Ribeiro Gonçalves lideram a lista. Outra preocupação das autoridades é a região de Picos. De acordo com dados do 4º GBM, a região já concentra 252 casos de incêndio em 2024. Se analisarmos o levantamento, é possível perceber que, nos quatro primeiros meses do ano, apenas dois incêndios foram registrados. O número começa a subir a partir de maio, sendo agosto o mês com maior índice, com 135 ocorrências, 12,5% a mais que o mesmo período no ano passado. Somente no primeiro dia de setembro, seis chamados de incêndios foram atendidos. No mês de agosto, ele fechou com 135 ocorrências, ultrapassando, inclusive, as ocorrências de agosto de 2023. Então, espera-se que setembro também encaminhe-se a essa média de quatro ocorrências por dia. Então, a gente tem essa perspectiva de entre 120 a 130 ocorrências no mês de setembro, que acompanha-se também o número de setembro de 2023, que foram 136. No ano de 2023, no total desse tipo de natureza, tivemos mais de 500 ocorrências. E esse ano, já estamos com 252. No mês de setembro, por exemplo, nos dois primeiros dias, já tivemos oito ocorrências. Ao menos 90% dessas ocorrências são ocasionadas por ações humanas. Nesse sentido, o Corpo de Bombeiros orienta a população sobre o que pode ser feito. A gente percebe, pelo histórico, que as ocorrências desse tipo de natureza, de ocorrência, elas se dão por causa humana, principalmente, em mais de 90% dessas ocorrências. Então, ela pode ser tanto acidental como também proposital. Percebe-se que ainda há aquela cultura da limpeza de seus terrenos, de sua roça, com o uso do fogo. Então, a recomendação dos Corpo de Bombeiros é que não utilize o fogo para fazer essa limpeza. Utilizar formas de roçado. E se, por acaso, em caso rural, em casos em que a lei permite, sempre buscar os órgãos ambientais do seu município para averiguar a possibilidade. Obrigado. Obrigado.